No PIP, no Pipe BBB. Tu já sabe o macete que hoje a prova da mulher é resistência no cacete! E aí Jesus Guaratiba, tá parando tudo no Youtube seu culto Amar, amar, amar Tu Jesus já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é esse No Vale do Canadá A novinha safadinha vem sentando sem parar A novinha safadinha Grata na rua da feira A novinha safadinha vai sentando sem parar A novinha safadinha vai descendo sem parar A novinha safadinha vai sentando sem parar A novinha safadinha vai sentando sem parar Do Vale do Canadá Do Vale do Canadá Grata na rua da feira Canadá Grata no caldo no Canadá Grata no caldo no Canadá Grata na rua da feira Ela vai descer do saldo Do Vale do Canadá Grata na rua da feira Canadá Grata no caldo no Canadá No pique BBB, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é esse Do Vale do Canadá Grata na rua da feira A nova novinha safadinha vai descendo sem parar